Hoje você não vai sair desse vídeo sem saber vender qualquer coisa. Tá achando que eu tô exagerando? Então continua aqui comigo pra conferir esse conteúdo. Antes da gente partir pra ataque, deixa o like aqui no comecinho desse vídeo pra me ajudar na divulgação do canal. Bora, roda a vinheta, editor! Rapaziada, pra gente começar, você sabe quem realmente ganha dinheiro hoje em dia? Ladrão! Quem vende? Melhor ainda, tá? Quem sabe vender? Hoje em dia, quem fatura é aquela pessoa que realmente entende a importância das vendas. As pessoas têm aquele pensamento antigo de que trabalhar com vendas é algo ruim, algo pejorativo. Cara, vender não é ruim, tá? Você se vende o tempo inteiro. Numa entrevista de emprego, por exemplo, você tá tentando vender seu tempo, seu trabalho. Você tem que argumentar com o entrevistador que você é uma boa pessoa, que tem um bom currículo. Isso nada mais é do que uma venda, tá? Pensa comigo, tá? Acompanha o meu raciocínio. Se uma empresa não vende, ela vai falir. Concorda comigo? Empresas que não vendem não ganham dinheiro. E se uma empresa não ganha dinheiro, ela vai quebrar. Então, primeiro de tudo, coloca na sua cabeça que todos os dias nós passamos por momentos em que estamos vendendo algo ou alguma coisa, tá? Se você namora, você vende para a pessoa que está contigo, a ideia de que vocês vão construir algo juntos no futuro, tá? No seu trabalho, por exemplo, vende sua mão de obra, suas ideias. Você está vendendo o tempo inteiro. Então, seguindo essa lógica, tá? Hoje eu venho te trazer quatro etapas para vender qualquer coisa. Etapa número um. Na primeira fase da venda, você precisa trabalhar a ideia de que a pessoa para quem você quer vender seu produto, o seu serviço, seja lá o que for, é totalmente inconsciente do problema dela. O que isso quer dizer, Ratão? Que essa pessoa ainda não tem noção de que existe algo que precisa ser corrigido, que precisa ser melhorado, sacou? Então, se ela não sabe que algo precisa ser resolvido, por que é que ela vai procurar uma resolução? Por que é que ela vai comprar alguma coisa para resolver aquele problema se ela não sabe que ela tem aquele problema? Então, como você vai vender a solução para um problema que a pessoa nem sabe que existe, tá? Então, o que você tem que fazer, em primeiro lugar, é mostrar para essa pessoa, através de análises, de fatos, que ali existe um problema que precisa ser solucionado. Ela precisa enxergar que ela tem aquele problema, tá bem? Ou seja, você precisa trazer o nível de consciência para essa pessoa. Então, veja bem. Quando você mostra para a pessoa onde o calo aperta, quais são os riscos que ela corre, caso não resolva aquilo quanto antes, quando essa pessoa, vamos chamar de Cláudia, sei lá, para a coisa ficar um pouco mais dinâmica, tá? Quando você consegue demonstrar para a Cláudia o que ela realmente tem a perder, ela vai começar a entender o ponto errado dela tá, tá? E aí, ela vai sentir dor. É... Ai, ai, ai... Trava essa palavra. É nesse momento que você entende que a compra não está na razão. A compra está na emoção, certo? Vendas é emoção, é trabalhar dor. E é exatamente nesse momento aqui que eu quero entrar com você na segunda etapa da sua venda, tá? Aqui, você tem que tomar muito cuidado para não cometer o erro de muitos vendedores por aí. Porque agora você sabe que o seu cliente está consciente do problema. Você tornou ele consciente de que algo precisa ser resolvido, tá? Aqui, a Cláudia está com dor. Tem algo incomodando ela. Ela está preocupada. Então, levando esse contexto em consideração, te parece uma boa ideia tentar empurrar seu produto, empurrar seu serviço igual abaixo, bem agora? Ainda não, tá? Você pode até conseguir, tá? Mas seria um desperdício de eficiência você tentar vender agora. Se você ainda não pode fazer a sua venda, o que você tem que fazer? Você tem que levar o seu cliente para a terceira etapa. Você tem que tirar a Cláudia da segunda fase e trazê-la para a terceira. Que é torná-la consciente também da solução. Você tem que encorajar a pessoa, fazer ela acreditar que pode mudar. Que pode encontrar algo para resolver aquele problema que ela tem. Fazer ela se sentir consciente da solução. A solução é essa que você vai vender para ela. Daí é aqui que você vai gerar conexão com o seu cliente. Vamos focar na Cláudia. A Cláudia já sabe que existe um problema. Já sabe que existe a solução. E você tem que ser a referência dela para chegar agora nessa solução. Então nós chegamos na quarta etapa. Que é criar uma conexão com o seu cliente. Convencer ele que você pode e vai conseguir resolver aquele problema que ele tem. Você pode e vai destruir aquela barreira que está impedindo ela de resolver aquele problema. E aí é como fazer isso, Ratão? Cara, existem várias formas, tá? Você pode, por exemplo, falar para ela. Você sabia que eu fiz isso quando estava numa situação parecida e obtive tal resultado? Você pode usar também de provas sociais para provar para ela que aquela solução resolve a dor que ela tem. Enfim, não tem palavra melhor para definir essa quarta etapa do que quebra de obrigeção e conexão. Tá bem? Você tem que entender quais são os objetivos da pessoa antes de oferecer uma solução. Ou seja, você precisa saber de onde aquela pessoa está e para onde ela quer chegar. Então oferecer um produto que leve ela desse ponto A até o ponto B. Vou dar um exemplo aqui então. Vamos supor que a gente tem aí a Cláudia e a dor específica que ela tem é ser gorda. Bom, o objetivo da Cláudia aqui no ponto B é ser magra. Você concorda comigo que existem várias formas de tirar uma pessoa do ponto de ser gorda para ser magra? Existem vários produtos que podem fazer este caminho aqui. Por exemplo, um e-book de receitas, um encapsulado que vai fazer a pessoa queimar gordura, ir na academia. Existem vários produtos que resolvem uma mesma dor, ok? Cabe a você como vendedor saber escolher qual o melhor produto que faz essa pessoa sair de um ponto e ir até o outro. Então, rapaziada, isso aqui se aplica a vendas no geral, independente se você vende dropshipping, PLR, e-commerce, curso, enfim, qualquer coisa. A base de vendas sempre é a mesma, tá bom? São essas quatro etapas simples que você precisa sempre ter em mente, tá bom? Bom, antes da gente finalizar, eu quero aqui fazer uma perguntinha, tá? Eu quero saber o que você vende. Você vende seu serviço? Você vende um produto? Você faz dropshipping? Você faz PLR? Deixa aqui nos comentários, tá bem? Então é isso, rapaziada. Conseguiu captar? Você pode vender qualquer coisa, tá? Desde que você siga essa ideia que eu te passei aqui. Essas quatro etapas, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal e também me segue aqui nas minhas outras redes sociais. Eu tô sempre criando conteúdo sobre marketing digital, empreendedorismo e autodesenvolvimento. Fechado? Então é isso, tamo junto e esqueça tudo. E aí 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 E aí